Nothing more for you Eu não sou um marinheiro Eu não sou um marinheiro Eu não sou um marinheiro Sou capetão, sou capetão, sou capetão Eu continuo aqui no Arraia da Assembleia Legislativa Meu amigo Lincoln E tá aqui direto, tá sempre com o deputado Botel Lincoln, a festa aqui da Assembleia, do Arraia da Assembleia Já é uma tradição, né Lincoln, para os funcionários? Sem dúvida, com a Mara como no comando A Mara faz muito bem na administração do deputado Botelho Do presidente Botelho Tem feito uma grande diferença para os servidores da Assembleia Legislativa E já é tradição fazer essa festa? Essa festa já é tradição Agora Botelho saindo e indo com rumo à prefeitura Tomara que os futuros presidentes consigam manter essa tradição Dessa grandiosa festa João de Oliveira Com você Pra você, meu amigo Lincoln Obrigado, tamo junto É isso aí Hoje você não dá pra tocar não, né Ney? Hoje eu tô aqui só pra curtir Tomar uma bem gelada Ah, João de Oliveira De vez em quando a gente tem que curtir um pouco, né? A gente tá trabalhando muito Tem algumas festas juninas pra gente cantar aí Mas só que hoje eu vim só pra curtir Dá uma olhada nos amigos aqui da Assembleia E o pessoal que trabalha aqui E você É isso aí, meu Ney? Como é que vai pra contratar vocês? Tem que ir lá no programa Validade Pra gente fazer um solo lá Por favor, né? Obrigado pelo convite Vamos agendar certinho Agora tô com contato novo, tá? Quem quiser me contratar Ou vai lá no Instagram Segue lá Ney com Y Ney Herueira Com Y Ou 659-9359-3422 Chama que eu volto até você Meu amigo Ney Herueira Grande músico Cantor Interprete Aqui de Cuiabá Pra você E aí, Ismael Olha o Bolsonaro aqui E aí, Ismael Você tá acompanhado o Bolsonaro Você trouxe ele exclusivamente pra cá Hoje Pra Raiar do Sebré Mas Não podia deixar de trazer o Bolsonaro hoje aqui Uma festa grandiosa Maravilhosa Bem organizada A Sebré tá de parabéns Pelo esse evento, viu? João Pode falar, pode falar Ô Bolsonaro A convida Ismael Você vem e prestigia a Sebré Cara O Ismael é Bolsonaro a vida toda, né? Como é que o Bolsonaro vai faltar? Bolsonaro vai voltar Você sabia que até o Botelho é Bolsonaro hoje? Exatamente Botelho é Bolsonaro E o Bolsonaro vai voltar Não é Botelho Porque você é Bolsonaro hoje É meu chegado, Botelho É, pra você Claro que ele é Bolsonaro A grande grande E você, tá curtindo a festa aqui também? Bastante Trabalhando e curtindo Tá trabalhando pro Messias Bruce? Isso, sou repórter O Messias é um bom patrão Bom patrão, animadíssimo Ele é mão dura Mão de vaca Não, vai ser gente boa Ele marcou com o pásco Às 6 horas da tarde Agora começava 8 horas da noite Vem cá, Catiane Vem aqui, minha parceira de trabalho Vem cá, Catiane Catiane Almeida Minha amiga Produtora do programa do Bruce O Messias Bruce é um bom patrão Excelente O que você vê dele Ele é uma pessoa de luz Já começa por aí, né? E eu tive a oportunidade Falei, cara Isso estranho Ninguém fala mal dele Não pode estranho isso Acho que ele é mão de vaca, amiga Comigo ele não é Pelo contrário Mão aberta Comigo ele não é Mas eu pude comprovar Trabalhando com ele De todos os parceiros Que eu tive até hoje Eu não encontrei Nenhuma pessoa Que trate com educação Com carinho Se preocupa com a equipe E não é porque eu tô aqui não Mas é fácil A Catiane é produtora Oficial do Messias Bruce Você é nova Repórter ou já tá passeando lá? Eu sou parceira do Messias Agora repórter de eventos externos Estamos aí na parceria A primeira matéria Que você grava pra ele? Não, não Já perdi a conta De quando Ela já vai fazer Trinta dias Trabalhando conosco Na parceria Já tá aprovada? Aprovadíssima Olha, com o Messias Não tem teste no sofá não Que ele não gosta Ainda bem, né? Ainda bem que eu entrei Pelo talento E eu continuo aqui Nessa peça maravilhosa Arraial aqui da L Minha amiga Catiane E você? Tayane E a Tayane Do programa do Messias Bruce Pra você Primeira-dama da Assembleia aqui Tá gostando do Arraial da Assembleia? Opa! Mexendo os campitos Pode parar Ei, baiano Liberança do Pedro Novo Continua aqui O Arraial da Assembleia Aqui é a importância Da alegria E felicidade Quero agradecer Ao presidente Da Assembleia Legislativa Por essa festividade Que virou Sucesso em Cuiabá E é sucesso Em Mato Grosso já A Assembleia Legislativa Tá de parabéns É isso aí Tá gostando do Arraial? Muito bom! Ei, Gugu Tá gostando do Arraial? Vai! Esse Arraial É o melhor Arraial da Assembleia Divas É o Arraial que nos encontra Com os amigos Família E o contagiamento Entre nós aqui É isso aqui Essa alegria que espalha De todos nós aqui Vamos pra cima! É isso aí! Agora parou aqui o Arraial Botelho Você não para Vai de dançar Tá dançando um pouco Você quer ver o sobrinho? Meu sobrinho Botelho Não pode parar de dançar Arraial da Assembleia Já é a tradição, né Botelho? Esse Arraial da Assembleia Tudo de bom É só alegria Aqui Todo mundo Muitos amigos Muitos amigos Servidores Todo mundo dançando Uma festa saudável, João Uma festa alegre Que reúne todo o povo Aqui no Palácio Não só da Assembleia Tribunal de Contas Ministério Público Tá todo mundo aqui dançando Nesse momento Vamos curtir o Arraial da Assembleia! Vamos curtir o Arraial! E viva o Arraial da Assembleia! Ei, querido Botelho Nosso querido futuro prefeito Tamo junto! Ei, Juliano Tá gostando do Arraial da Assembleia? Tá bom demais! A Juliana Que é assessor de comunicação Da presidência da Assembleia O deputado Botelho Tá gostando Tá animado, hein? Nossa! Ele já dançou Desde a hora que ele chegou E disse que vai ficar Até amanhecer! É isso aí, Juliana! Vamos aqui entrevistar A galera que tá aqui E aí, garotinho! Não pode parar, não! Não pode parar! Não pode parar! A festa tá boa! Tá gostando da festa? Tá muito boa! Já tomou um quentão aí Pra esquentar? Vou tomar uma E vamos amanhecer! É isso aí! Vamos amanhecer aqui no Arraial da Assembleia Relativa! Ao som do Labadão De Júnior do Jagada E também Roberto Lucialdo E vamos acompanhar aqui o O Arraial da LMT Pra você! E aí O Arraial da Assembleia Relativa! E aí Nothin' more for you